Oi gente, nós vamos ali ó, comprar um galvãozinho para fazer um churrasco, né linda? É, já estamos chegando, até mais hein pessoal, tchau! Já compramos, cadê a linda? Aqui ó, pessoal, compramos o que? Compramos o que? Segura aqui, pãozinho, pãozinho para comer com a carne do churrasco, pão de queijo, pãozinho de queijo e o caravão para fazer o churrasco. Tchau para o pessoal aí, tchau gente! Ah é, dois reais, muito bem! Tia! É isso aí pessoal, agora nós vamos, nós vamos para casa. Fazer o que tio lá? Fazer churras. Aê! Um pouquinho de pão para comer com o churrasco. É, é, então... Então vamos embora, né? Vai, pai! Então, vamos que vamos. Vai, cachorra vai! É! Aê, vamos embora! Vamos!